Rapaziada, antes de começar o vídeo, só um aviso bem importante, eu sei que eu já falei sobre isso nos últimos dias, pode estar sendo um pouco chato aqui, mas é que realmente é uma época muito importante para os criadores. Amanhã na compra do novo passo de batalha, não deixe de apoiar algum criador, beleza? Então, mano, eu sei que muita gente comprou o passo, às vezes a galera esquece de apoiar ou não apoia porque não quer, mas apoia alguém, né, que você gosta, você curte conteúdo, se você apoiar, mano, com certeza isso ajuda bastante. Se você quiser apoiar aqui o canal, né, claro, usando a tag Vagabito, ela vai ser muito aí de coração. Inclusive, se você quiser comprar um novo passo, né, postar no Twitter, me marcar, eu sempre respondo a galera por lá, né, fique à vontade e agradecer muito aí, de verdade mesmo. Enfim, agora, né, pode começar o vídeo, valeu e eu fui. Fala, galera, Kiken, fala, Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou estar comentando tudo o que a gente sabe, tá, um resumão aí da próxima temporada que vai ser lançada amanhã, né. Inclusive, já aproveitando aqui, a Epic Games anunciou o horário da atualização. Olhem só, o futuro parece brilhante, tá chegando. O período de natividade para o Fortnite Mega, né, mais conhecido como a temporada 2, vai começar às 4 horas da manhã no horário de Brasília. E o paramento de partida será desabilitado um pouco antes disso. Ou seja, ainda tem algumas horas, né, para você jogar aqui na primeira temporada, né, ela vai se encerrar ali, talvez, por volta das 3 horas da manhã. Depois, né, vai ter atualização, né, como se fosse mesmo uma atualização massiva, só talvez demore um pouco mais, né, para os servidores serem liberados. Porque, geralmente, quando é temporada demora um pouquinho mais, né, então, o meu palpite é que ali por volta das 7, 8 horas da manhã, né, seja tudo liberado para a gente. Mas é claro que amanhã, né, logo cedo, eu vou estar trazendo, né, todos os vazamentos e novidades aqui para vocês. Enfim, agora sim, eu quero falar sobre a temporada 2, né, tudo que a gente sabe. Hoje, manos, inclusive, foi postado um trailer pela Epic Games, e não é, tipo, o trailer oficial da temporada 2, é mais um trailer de abertura, tá ligado? Um trailer teaser mostrando algumas coisas, né, que já vão chegar, que muita gente, inclusive, né, já sabia, né, já tinha sido vazado para a gente. As skins, né, começando por elas, todo mundo já sabe quais são, mas no trailer mostrou alguns estilos novos, né. Por exemplo, o lagartão, a gente pode ver um outro estilo ali do personagem. E eu vou ser sincero, manos, gostei bastante do lagartão, é uma skin que está dividindo aí a comunidade, muita gente amou e muita gente odiou, tá ligado? Meio que não tem ali a galera que achou mais ou menos, né, porque realmente uma skin diferenciada, né, acaba tendo esse embate aí na comunidade. Outra cena a gente pode ver na skin feminina de anime, que já tinha aparecido, né, mas agora a gente pode ver, tipo, com outro estilo, né, estilo verde, bem bonito. E ali atrás, a nova skin do atemporal, né, vou dizer assim, e de perto dá para ver que realmente a máscara se assemelha muito, né, com a máscara aí do atemporal, né, vai estar chegando também. Deu para ver, né, outro estilo aí da skin feminina, que vai ser a última que a gente libera, esqueci o nome dela agora, né, estilo ali com máscara, né, eu curti mais esse estilo do que o sem máscara, como eu mostrei ontem para vocês. E por fim, essas duas skins da Epic Games também não tinham apostado a versão 3D, e nessa imagem dá para ver, né, como que vai ser já no design dentro do jogo, né, tem um caveirão ali do lado direito. E a skin do lado esquerdo, com certeza, é a mais maluca ali do passe, venceu o lagartão, né, o lagartão é mais aquela skin meme, assim, engraçada. Essa aí é muito maluca, né, tipo, uma mistura ali de galáxia com gosma verde, muito louca, né, quem gosta de skin diferenciada, com certeza, deve ter gostado dela. Mas enfim, o que mais apareceu no trailer, que chamou atenção, né, com certeza, são os novos locais do mapa, em específico, a mega cidade, né, a cidade mega, que já tinha sido vazada no nome dela. Todo mundo estava botando expectativa que esse é um local bem grande, e no trailer deu para ver, né, muito bem esse local. Olhem só, mano, vai ser muito lindo, né, tipo, uma cidade gigantesca, como se fosse torres tortas mesmo, né, a gente não sabe onde que vai ficar a cidade, não é para ter uma noção ainda, mas eu acho, né, que vai ficar perto ali do centro do mapa, e com certeza, né, outros locais vão chegar também, tipo, eu já vou comentar os nomes deles, né, mas, tipo, no trailer só meio que mostrou a cidade mega, que vai ser o principal local, né, local ali do futuro, e outra coisa importante que a gente notou, é que nessa cidade tem vários desses trilhos espalhados, né, tanto, tipo, trilhos altos, como trilhos mais baixos, ali na altura, tipo, quase do chão mesmo, que vai ser a nova mecânica de movimentação, né, que vai ser o deslize. Eu tinha comentado com vocês, né, que isso ia estar chegando de fato, né, então vai ter nesses novos locais, não sei se vai ter somente, tipo, nos locais do futuro, ou só nessa cidade, ou no mapa todo, não dá para saber ainda, mas eu acho que vai ser em todos os locais novos do futuro, tá, porque a gente pode ver que nessa cidade, por exemplo, tem muitos desses trilhos. Lá embaixo, né, tem alguns trilhos verdes, roxos, né, em cima alguns amarelos, então eu não acho, né, que isso vai estar espalhado pelo mapa inteiro, né, então, tipo, é como se fosse trilho de bola de hamster, só que vai ser sem a bola, tá ligado, você vai deslizar, né, vai poder se movimentar mais rápido através dos trilhos. Isso é muito interessante para o modo sem construção, tá ligado, você pode, tipo, sair de um prédio para o outro, né, com muito mais facilidade, bem interessante, gostei disso aí, né, vamos ver. Na verdade, tem que ver como é que vai ser, tá ligado, aparentemente eu gostei, né, pode ser que seja ruim, né, mas eu acho que não, né, como sempre tem essas paradas novas de movimentação, eu sempre acabo gostando, é sempre uma parada nova, realmente, né, de gameplay, a galera se empolga. E agora sim, eu quero falar os novos locais do mapa, que diversas contas do Fortnite, né, publicaram teasers com os seguintes nomes, né, cidade mega, mega cidade, que é o que eu acabei de mostrar, o principal local, ter mais tranquilas, cruzamento, kenjutsu e aldeia, né, o Yanzitz comentou que essa tradução literal, né, pode ser um pouco diferente quando chegar no jogo em português, mas então, né, talvez chegue em quatro locais grandes, né, um deles é gigantesco, a mega cidade, os outros três provavelmente, né, vão ser um pouco menores, né, porque não apareceram ali nesse trailer de abertura, mas talvez, né, seja com esse mesmo tema, né, apesar do nome não indicar isso, tipo aldeia, não sei, parece que é uma parada que não se assemelha muito com o futuro, eu acho que sim, tá ligado, porque, né, não faria sentido ter só uma cidade do futuro, acho que vai ter outros locais, né, com esse tema, afinal, o nome da temporada é mega, né, não acho que esse nome ia se basear somente numa cidade chegando, né, eu acho que alguns desses locais, pelo menos, né, vão ter esse tema aí também. E claro, né, manos, que outra coisa com relação à movimentação é o novo veículo, que são as motos, né, a gente pode ver nessa imagem um pouco melhor como que vai ser uma moto ali do futuro, e eu acho que essa moto vai ser mais rápida que a de cross somente no asfalto, né, tipo, em cidade, assim, porque, tipo, nessa imagem dá pra ver muito bem, inclusive, que a moto de cross ali no lado esquerdo, né, o pneu é bem diferente, né, o pneu ali da moto do futuro, que é mais modelo esportivo, ele é mais careca, tá ligado, que é pra ser mais rápido só que no asfalto ali, eu acho que é como se fosse uma comparação de camanete com carro, tá ligado, eu não acho que a Epic Games ia fazer, tipo, a moto do futuro exatamente igual a de cross, em questão de estatística, né, apenas um palpite meu, tá ligado, porque como a moto agora é o principal veículo do capítulo 4, basicamente, acho que a Epic Games ia estar lançando, né, mais tipos, e elas vão ser diferentes umas das outras, tá ligado, o meu palpite é que essa moto do futuro vai ser bem rápida, né, em questão ali de andar em cidade e tudo mais, mas a moto de cross, é claro, também vai ser muito útil ainda pra gente andar em vegetação, né, acredito que vai ser mais eficiente nesse sentido. E bom, mano, outra coisa bem importante, que a gente já sabe também, já foi vazado, mas muita gente esqueceu porque teve tanto vazamento, né, tanta coisa empolgante que a galera acabou não dando tanta bola, é a questão dos itens, né, a pump vai estar voltando, eu já tinha falado sobre isso aqui, né, tipo, na verdade, não é a pump, né, é uma versão dela, só que muito parecida, é uma versão um pouquinho diferente, certo, então quem gosta da pump já é uma notícia muito boa, e também o rifle do assalto do guarda, tá, mesma coisa, a arma em si não vai voltar, vai ser uma versão, né, muito parecida aí com esse rifle, então, se você também curtiu, né, fique ligado, e eu acho, né, que outros itens vão ser lançados, outros vão ser removidos, toda temporada, sempre tem, né, uma grande mudança na loot pool, e isso talvez a Epic Games não vai vazar pra gente, né, só amanhã mesmo pra descobrir, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então, né, que amanhã eu vou estar trazendo todas as novidades, né, claro, aí da nova temporada, tudo que vai ter de novo, vídeo aí do Paz de Batalha, tipo, o passe acho que vai ser um pouco menos, assim, empolgante, né, porque a gente já viu tudo, mas acho que vendo assim no jogo, dá aquela empolgadinha, né, de qualquer maneira, e claro, né, que eu vou estar mostrando também o mapa ali, mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então fique ligado que amanhã, né, vão ter vários vídeos por aqui, né, mostrando todas as novidades aí da nova temporada, mudanças no mapa, passe de batalha, mudança de gameplay, né, itens novos e tudo, muita coisa, né, aparentemente vai mudar, se tiver algum outro vazamento importante agora nas últimas horas, eu vou estar, né, tentando postar aqui pra vocês, mas eu acho que não vai ter, tá ligado? Levando em conta que a temporada inteira já foi quase vazada, né, acredito que esse de fato é o último vídeo aqui dessa primeira temporada do capítulo 4, beleza? Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, então é isso, né, se vemos na próxima temporada, valeu, falou-se e eu fui!